Fala galera, Bruno Erle aqui com mais um vídeo de Jogatina Hoje vamos jogar de GW Zirdamental Combo emprestado pelo grande brother Leozinho Valeu hein Leo, agora vamos pra Jogatina Fala galera, tamo de volta aqui com mais um vídeo de gameplay de GW Zirdamental E estamos no draw Isso não tá legal o suficiente Com mais um elfo de custo 1 dá pra fazer Eu vou equipar também, não tem leyline infelizmente Mas dá pra fazer elfo místico turno 1 Turno 2 a gente consegue fazer Devoted e Heritage Não vai conseguir já virar tudo porque o místico vai tá virado Tron Mas né, dá pra no turno 4 tentar fazer alguma coisa Mas vai ser difícil porque Tron é Battle School Com certeza o pior draw possível aqui Fazer um mistiquinho A leyline provavelmente vai fazer falta agora A devolta é de trabalho é legal com corde né Porque ela desenjoada você pode gerar uma mana com ela Por o marcador desvirar então ela gera duas manas Estrelinha Faz uma floresta pra nós Faz uma peça repetida do Tron Vou zicar o seu deck Vou zicar o seu deck Tá, tudo bem Fez uma floresta Foi o que eu pedi Ele ainda tá a dois turnos de fechar o Tron Certo Temos um Esse deck é sempre bom fazer as fontes brancas no começo Por isso né Porque você tem Stoneforge e Zirda Eu vou fazer o Temple Guard e não vai fazer diferença Se ele tiver piroclasma mano Parabéns cara Meus mais sinceros parabéns pra você Devoted Eu vou fazer heritage agora por eficiência de mana Pau na jaca Tem piroclasma, tem piroclasma meu amigo Às vezes o cara tá usando só no side né Tipo o cara usa Coslex Return e piroclasma só do side Antigamente né A primeira versão de Tron que apareceu no Modern Tinha o Punching Fire Mas depois eles trocaram por piroclasma Antes do W-Tron ficar tão famoso Aliás o W já era bem famoso na verdade Ele provavelmente vai estourar uma estrela Pra ver se encontra Uma peça diferente Né Ele quer ver se ele encontra tipo A torre ou a mina Porque pegar Pegar no escuro aqui com o mapa né Você pode pegar uma torre e em seguida Comprar uma torre quando estourar a estrela Então Sempre bom Tá Ele vai fechar o Tron Na próxima rodada No próximo turno né Tendo as peças na mão já Não era o que eu precisava Tendo A peça diferente na mão Ou não né Só que aí ele vai conseguir gerar 5 mana só A gente consegue gerar 1 2 3 4 5 6 A gente consegue Girar 7 manas esse turno Né Se contarmos Eu vou colocar o USB Web aí na mesa É A gente consegue gerar 7 manas né 3 com os elfinhos Desvira Devoted Porém isso não é o suficiente ainda Porque só a Zirda custa 6 Eu acho que eu vou colocar a Zirda na mão Acho que o que eu vou fazer é colocar a Stoneforge na mesa Tá Se eu colocar A Zirda na mão Sobram 4 manas ainda Dá pra dar corde Pra mais um elfinho Mas eu acho que não vai precisar Se eu colocar a Stoneforge Não dá pra colocar a Stoneforge Não dá pra colocar a Zirda Na mesa de Stoneforge na mão É A gente perde pra Pedra do Oblivio Tá Se o oponente tiver a peça do Tron Que ele precisa E Saímos com o Motorskull né Se fosse o manto já dava pra Fazer as brincadeiras aqui É Eu não acho que vale a pena bater Aqui a gente consegue dar Acorde pra 5, 6 Dá pra dar um acorde pra Ezuri É o que eu vou fazer então Eu vou passar Aí no passo eu dou Eu gero mana com a Devoted Coloca o marcador Dou acorde pra Ezuri Pensando bem Eu não vou conseguir Colocar a Zirda Na mesa E baixar o manto Com a Stoneforge Então eu vou ter que fazer Uma dessas duas coisas Agora É Os dois custam em color Eu vou colocar a Zirda Na minha mão Bem Infelizmente eu acabei pulando Meu combate Mas eu vou colocar a Zirda Na minha mão agora E aí a gente Se eu top decal Além de branca Eu consigo colocar o manto Na mesa por apenas Uma branca Porque a Stoneforge A habilidade dela Vai custar menos Com a Zirda É meio complexo Quando você não está Acostumado com o deck Esse tipo de linha Pode fazer diferente Pode fazer diferença Aqui Que o ataque Não ia fazer diferença Tipo A gente não vai matar O cara Batendo Se ele der um Piroclasma A gente vai perder o jogo Se ele fizer um Ormicoy A gente vai combar Em cima dele Porém O que faz diferença Que pode fazer diferença Entre colocar Alguma coisa Na mesa Com o manto Ou a Zirda Tá Tudo bem Se ele fizer um Zoião Eu vou ter me arrependido Demais De ter colocado a Zirda Na minha mão Pode fazer uma pedra Pode fazer um Um monte de coisa Que Não pensei Nessa jogada Nessa possibilidade É ele consegue Gerar 5 manas Que não é o suficiente Para nenhum P-off relevante Aqui Que não seja A menos que ele Use o Zoião Ele Aqui Dessa maneira Ele ainda consegue Fazer o Zoião Só filtrou as manas É Ainda sobra 3 manas ali Se ele tiver um Zoião Acho que ele vai fazer Ele gastou a mana Ah Fez o Sylvan's Cry Ótimo É Geralmente Esses Os Tons Não usam Zoião de main Né Toda not sir Mas Tipo A lista do cara Já é diferente É Deixa eu ver Uma coisa Essa criatura Ganha mais Então beleza Certo Vamos lá Vamos começar Com a floresta Lonoeta Aí A gente Deixa eu ver Se a azarda Não dá Alvo não Não Então a gente Gera Opa Tem que clicar Na de outra Na heriteja Aí a gente Gera mana Com isso aqui Coloca Azarda em campo Tem que pagar O branco A gente Paga mais um Aqui Coloca o manto Equipa o manto De graça Porque ele já era De graça A azarda Não deixa Nenhuma habilidade Sua Custar menos Que um Porém Como o manto Já custa zero Ela não Faz diferença Nesse ponto Aí aqui a gente Começa a brincadeirinha Que é só Clicar um trilhão De vezes O oponente Ele tem 22 de vida Que é 18 mais 4 De bloco A gente Pode bater Com a Stone Force Também Então A gente Gera uma Maninha Aqui Deixa eu Vira aqui Clica aqui Aí quando eu tiver Um trilhão De manas Eu busco Exuri Peraí 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 Acho que eu não pus A o Easy Aude Não Já tá Já Aí eu vou Vai demorar um pouquinho O IRL Isso é Infinitamente Mais rápido Ah Vou pôr a gente Num do F6 Não Cliquei errado Não era isso Que era Pra eu fazer Você tem que Tipo Sempre Desvirar Nessa habilidade Na habilidade Do manto Isso aqui Podia ter um macrinho Aqui no mall Mas Não vou reclamar Também Não é tão demorado Como eu disse A gente precisa Bater 22 Porém Precisa ter Trample Então a gente Precisa Gastar 6 manas Do cord Que na verdade São 4 Porque a gente Pode virar Stoneforge E azirda Mais 5 manas Do ezuri Então a gente Precisa gastar 9 manas Então A gente Precisa ter 9 manas Para dar o letal Claro que Já passou Né Acho que Já Aqui já Agora já Dá já Aqui Tem mais Que o suficiente Somente O necessário O extraordinário É demais O bom Desse combo É que Ele não é De um em um Ele pumpa Bastante Bem Vamos ver Se a minha matemática Está correta A gente Vai dar Um cord Virando Aqui E aqui Para 3 Espera aí 1 2 Para 2 Ah Eu tenho que Clicar Na O x é 3 É a gente Dá o cord Para a ezuri Se eu errei Eu caguei no pau Mas está certo É Agora a gente Tem que aumentar Aqui para não Clicar errado Faz o ezuri O ezuri Dá o trample Ela fica 26 Barra 28 E o oponente Concede Então é isso Não foi Tão difícil Assim De ativar Esse bagulho Bem Contra Tron Não temos Sai de bons Não temos Sai de bons Temos os Zelotes Então vamos subir Os Zelotinhos Aqui É possível Subir Nissa Porque ela é uma Ameaça sozinha Não tem necessidade De Não sei se precisa De path Clérigo também Não Porque ele exila Cemitério O Tron não usa Cemitério Não tem Punishing Fire Shalai Ela funciona Como uma ley line Mas acho que Também não precisa A gente está subindo Um dispel Dá pra tirar Aqui Acho que dá pra tirar Uma stone forge Não sei Não tem nada Que eu quero tirar A gente vai ter que Agressivar Mais que combar Eu acho Que postboard Ele vai vir com Talvez não precise De 3 Zelotes E uma Nissa Só Então vamos lá A Nissa também É uma witness Ela volta permanente Do grave Pra mão Então Se acontecer Alguma coisa Dá pra Dessas brincadas Aquela mãozinha De ley line Vai deck Deixa eu abrir Com a ley line Uma vez na minha vida Em vez de comprar Ela no primeiro draw Mostrar a zirdinha Importante É muito mais difícil De combar Sem a zirda O oponente Está no play Ele escolheu Ficar no play Mas ele ainda não Decidiu se vai equipar Ou não Se ele me ligar Eu vou com a sua mão Se ele equipar Eu vou me ligar Aí essa mão Já é bem pior Legal Dá pra Mandar um arquidroid Embora Aí a gente faz Heritage no 1 Stoneforge no 2 E pão na jaca Ou zelote Tudo depende Do que ele fizer O ruim É que a gente Não tem como Modral Estourar o zelote Nas coisas dele No play tem Só que tem que Estourar a mão inteira Fazer Heritage no 1 Um monte de elfa no 2 Pra gerar 4 humanas E dar o zelote Ticket Legal Terreno que facilita A zirda E ativações Na stoneforge É Aqui eu vou ter que decidir Se eu vou pegar O manto Ou o batter school É Vamos ver Porque O batter school Agressiva melhor Só que O manto Comba sozinho Com o arquidruida Porque o arquidruida Com 3 elfos Ele já come infinito Mesmo sem a zirda Pit and needle Se ele nomear O manto Eu vou pegar o batter school Claramente Se ele nomear Heritage Ele não sabe Que a reabilidade Do heritage É a habilidade De mana Que é bom Eu já vi isso acontecer Várias vezes Salve pro Alexandrão Que tomou a needle Pra heritage Uma vez E não combou No cara Por causa disso É Provavelmente Vai ter que ser manto Porque os Ah devolta de druid Legal Muito bom Porque a gente não tem Devolta de na mão E não precisa de Devolta de pra combar E ele tá longe Do tron Então Tudo aqui Está caminhando Como o esperado Eu vou fazer Stoneforge Primeiro Não tem necessidade De Eu poderia Fazer o zelote É Pô Isso é possível Eu poderia Fazer o zelote Agora Pra no próximo turno Fazer o arquidruida Já virar o arquidruida E fazer outro Arquidruida E tudo ficar 3-3 É Eu acho que essa Era a melhor opção Eu tô tão acostumado Em fazer Stoneforge Turno 2 Que Isso está Sendo Errado Em outros jogos Aqui que eu gravei Também Fazer Stoneforge Turno 2 Foi errado O que é estranho Pra mim Porque isso parece Um pecado Não fazer Stoneforge Turno 2 Quando o oponente Não tem counter Mas tudo bem Vamos lá Ainda dá Tipo Se comprar um elfo De custo 1 Dá pra fazer Além de O zelote E o Girar 3 Fazer o arquidruida Só que aí Não tem A proteção Contra efeitos De piroclasma Coslexo Eterno Ele não tem O trono garantido Porque é uma estrela E não Porque é uma estrela E não Um mapa Se fosse um mapa Ele poderia Só passar o turno E fazer o trono Agora ele tem O trono garantido O que azedou Ele vai te estourar Agora eu acho Pra não tomar Ele deu piroclasma É ele tinha o piroclasma Que é o que eu esperava Então fazer Stoneforge Foi melhor do que fazer o zelote Infelizmente O zelote Custa 4 manas Pra ativar E não dá pra quebrar Esse mapa Então Vamos com O bom E velho Arquidruida Torcer Torcer Pra ele não ter Muitas coisas Mas Foi bom Porque eu tenho O zelote Caso eu precise Quebrar essa needle Ele vai Ele vai fechar O trono agora E ficar com 5 manas De novo Só que De novo 5 manas Não é o suficiente Pra fazer Os Payoffs Monstruosos Do deck E ele consegue Ficar com 9 manas Na volta Que não é o suficiente Pra um card É pra um Arquidruida Se eu comprar Uma lend Dá pra fazer Os dois Arquidruidas Ok Beleza Ele tá gastando Recurso Claro Se eu tomar Um carne Eu vou perder Mas Enquanto ele Estiver gastando Recurso Pra Limpar Minhas cartas De menor Importância Eu vou fazer O Arquidruidinho Aqui O O O O que que vocês acham Que as mulheres Gostam mais de carecas Ou mais dos cabeludos Porque o Arquidruida É um carecabeludo Careca na frente E cabeludo atrás É igual Mullet Trabalho na frente Diversão atrás É a hora da verdade Vamos tomar um carne Vamos pra casa Oito Tchau Tchau Meus amigos Vamos para outro game Que o game não dá Carne Tipo Se eu comprasse uma land Vamos ver o que ia vir Se eu comprasse Não Se eu comprasse uma land Dava pra Fazer A realidade de carne Aí ele ia Ter que perder o carne Mas Com O Ginho Não dá O Ginho é Eu acho que o nosso side Não muda Infelizmente O Zelote Ele fez diferença Ali Se a gente tivesse Como estourar o mapa Ele não teria fechado o tron Aí sempre pergunto Nossa orelha Mas por que o Zelote E não Reclamation Sage Reclamation é muito melhor Porque A Zirda te obriga A ter suas permanentes Que tem habilidades ativadas E Reclamation Sage Não tem habilidade ativada E o Zelote tem Só que o Zelote Custa 4 Pra fazer E estourar no mesmo turno Eu acho que não muda nada Então vamos lá Ele continua Só que Piroclasmas São problemáticos Enquanto A única maneira Do cara De limpar a mesa É através de Oblivion Stone E o Ginho Beleza Se você atrapalha o tron Ou quebra o Oblivion Você consegue ficar no jogo Só que quando o cara Tem Piroclasma O jogo dá uma azedada Vamos lá Tamo no play Zirdinha do amor Essa é a tiazinha Que Gera mana Igual poder Ah cara Eu vou com essa mão Vai Dá pra fazer Ela no 2 Tipo Esse deck Ele também Não tem Aquelas aberturas De tipo Ah Eu vou me ligar Até a vinha E matar no 2 Não O deck não faz isso A gente ainda tá no play Então Se o jogo Do oponente For dependente Completamente do tron É É possível a gente Fazer uma mesa Que o carne Não lide Né Ou ele tem que fazer Uma pedra do Oblivion Pra estourar no 4 E a gente consegue Ganhar no nosso turno 4 Se ele quebrar Ele vai provavelmente Matar o Não Ele fez Bom Foi bom Porque eu quero Mais elfos Que geram mana Preciso de um elfo Agora Bom Muy bueno Porque no próximo turno Ele vai gerar Pelo menos Duas manas Tomou um Pyroclasma Rodamos Mas Sei lá V Então a force Preta Aqui agora Ia ser triste Também Mas o cara Teria que ter Um monte de Carta preta No deck Que eu acho Improvável Ela tá carregando Um molequinho Eu não tinha visto Isso Ele tem uma peça Do Tron Mas ele abriu De Stomping Ground Então E não matou O nosso Elfim Então já é um Ótimo sinal Porque Ele vai fechar O Tron no 4 Ele não vai conseguir Fazer um carne Por Mikoyos Da vida Always Dust Às vezes é uma Preocupação Algumas listas de Tron Usam no Side Ou até mesmo de Man E aí tipo É a jogada Que turno 3 Limpa a nossa mesa E tipo Meio que vira O Gin Mesmo que o Gin Fique na mesa E ganhe sozinho Tipo o Osdust Nessa match A gente gasta Tanto recurso Que não tem como É Uma coisa que Apenas A menos que ele tenha Um raio na mão Porque ele precisa Da mana verde Ou vermelha Baixar o terreno É errado Porque Você quer Esconder informação Ah ele vai dar Piroclasma Ai meu Deus Voltamos pra 2012 Onde eu tomo Piroclasma Vamos lá Ah agora Você vem né Filha da puta Cara Como eu odeio Leilines Leiline é um bagulho Muito ruim É bom Quando os caras Abrem com duas Leilines Quem tem sorte Pra isso É É É Eu vou ter que pegar o manto Porque No próximo turno Vamos lá Mara que ele perca Além de drop Ou ele só Fique Country Panda Fechando Tron Tron Eu ainda não vou fazer nada Muito relevante Agora É Eu preciso de um terreno Pra eu talvez Conseguir Porque se eu Comprar mais um terreno Eu consigo colocar o manto Na mesa E por a Vai fazer o screen Tá Não é o fim do mundo Tá gastando um turno inteiro Pra isso É Eu Se comprar um terreno Eu consigo baixar o manto E colocar A zirda na minha mão Se eu Vai vai terreno 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 Obviamente veio A pior opção possível É Porém Eu posso colocar uma Devoted Né É Eu consigo dar Um corde pra devoted E a devoted Não vai combar sozinha Aqui Não Tudo bem Eu vou fazer o corde pra devoted Se ele fizer alguma coisa Paciências Paciências Estamos de deck de bichinho Quem está de bichinho Arrega Para tron Ainda mais sem Dampens Fires da vida Né Não dá pra usar Dampens Fires Por causa da zirda É É complicado Tipo O seu deck Fica muito melhor Porque você comba Só que o seu side Fica muito pior Porque você tem que usar Os piores Os piores lixos possíveis Né Ainda O caso do humanos O side do humanos Foi meio ruim Por um tempo Porque ele só podia usar Humanos Bichos Só que aí foi lançando Versões boas De cartas Que Não existiam Em versão de humano Ou versões melhores Nesse caso Nesse caso aqui Não tem Tipo Reclamation 6 Que custa 2 Para fazer E 1 Para sacrificar Para destruir Artefato Ou encantamento Dampens Fires Não tem uma Dampens Fires Com habilidade ativada Nem deveria Na verdade Mas Pensando especificamente Na zirda Se ele está pensando É não Se fizer alguém A gente rodou Se ele fizer carne É Eu vou Não dá Eu não consigo Gerar mana Né Maravilha Porque Existe uma Chance Eu vou Dar um Cord Aqui É Ah tá com susto Eu não tinha visto 2 aqui Caralho O que que tá Doendo de errado É Ele devia ter Descido o Gim Agora Eu posso Pegar a Devoted Que é o melhor Dork Né Eu queria pegar O O Arquidroid Mas não dava Devoted Que é o melhor Dork Se eu comprar Uma Lend Eu acho Que não vai dar Ainda acho Que não vai dar Consigo gerar 3 4 5 6 7 Eu precisava Do manto Na mesa O manto Custa Muita mana Não vai vir Lend Obviamente Não Veio 4 5 6 7 A gente gera 7 manas Se eu fizer A leyline Com a leyline Isso aqui dá Né Mais 2 Minus 2 Dá Então vamos lá Vai Quem não tenta Apenas chora É Vou fazer Vou fazer a leyline Aí eu vou girar Preciso de 6 manas 1 2 3 4 5 É Eu tenho Eu tenho Certinho As manas Vou fazer O bagulho Eu acho Que Deu Nós Os caras Tinha uma force Verde Também Rodamos Acho que ele nem tinha visto A leyline Até agora Bem A gente gera Duas manas Aqui E aí a gente Gera Duas manas Aqui Aí a gente faz O mantinho Vai sobrar Uma mana Certo Aí A gente Põe o marcador Na criança Tem que tomar muito cuidado Se eu clicar de novo Ela morre Aí eu equipo Isso aqui Oh É tetra Ganhamos de tron É tetra Conseguimos Tomamos um piroclasma E ganhamos de tron Yes O poder Da matemática Pra você ver Eu tô tão acostumado Com o deck Que Eu nem sabia Eu nem tinha certeza Se dar o pra combar ali Porque eu Não sei Todas as situações Do deck ainda Bem Espero que tenham gostado Deixem like Se inscrevam E até a próxima Pessoal